Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, pra começar eu quero falar da arma que chegou hoje no game que eu tinha até comentado ontem no vídeo, que é a pistola de combate Essa arma então você já pode encontrar no mapa e tudo mais Claro né, como se trata de pistola, não empolgou muito a galera Muita gente nem utiliza a pistola Mas né, por fim de curiosidade, acho importante também compartilhar com vocês Os detalhes da arma são esses aí que aparecem na tela Olhem só, tem de todas as raridades, raridades comum né, até lendária O dano dela, comum, headshot 46 E dano no peito 23, em comum 48 e 24 Rara 50 e 25, épico 52 e 26 E lendário 56 e 28 tá O fire rate e o tamanho do pente é o mesmo né, de todas as raridades Fire rate 6.8, tamanho do pente 15 E o tempo de recarga então né, raridade comum 1.5 segundos, em comum a mesma coisa Raro 1.4, épico 1.3 E lendário também né, 1.3 segundos Então tá aí né, pistola de combate que você já pode encontrar no mapa Se você já jogou com ela né, comenta aí se você curtiu o item ou não Apesar de pistola não ser uma classe de arma né, muito utilizada pela galera Acho que é interessante né, saber o feedback de vocês A respeito da arma né, que foi adicionada Comenta aí se você curtiu ela ou não E só aproveitando o assunto de armas Hoje também teve uma mudança no rifle do cubiverso tá A Epic Games colocou o seguinte no site deles Fizeram melhorias no rifle do cubiverso Agora ele atinge o estado super poderoso Ou o estado perto de super aquecer mais rápido Fica nele por mais tempo e conta com uma precisão maior Então tá aí né, se você já curtiu o rifle do cubiverso agora Né, o item foi melhorado com certeza Você deve ter curtido essa mudança né, caso você goste da arma E olhem só manos, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre o evento ao vivo dessa temporada Que pode ser né, que foi confirmado aí por alguns membros da Epic Games Tipo assim né, todo mundo já imagina que essa temporada vai ter evento ao vivo Só que nada né, de vazamento indicando que isso vai acontecer Foi encontrado nos arquivos Então a gente não pode dizer né, que vai ter evento ou não Mas olhem só que interessante Dois membros da Epic Games né, estavam comentando alguma coisa parecida Com um evento ao vivo aí recentemente no Twitter tá Um deles é o Evanossauros, acho que é assim que se fala Ele comentou o seguinte no Twitter Ó meu Deus, essa semana tem sido ridículo né, com tanto de trabalho E um outro membro da Epic né, deve ser o parceiro dele aí de trabalho Respondeu Eu vou comprar um café, uma cerveja né, uma carne, dinossauro Assim que a gente né, tiver terminado aí com Redacted Que traduzindo né, Redacted Que inclusive tem até no nome né, desse usuário Como dá pra ver ali em cima É o lugar né, que foi aberto recentemente pela Doutora Sloane né O bunker gigante ali do lado da toca do gato Ou seja mano, ele comenta aqui né, sobre Redacted né, sobre esse local Tá no nome dele também E o outro membro né, que tinha comentado antes ali O Evanossauros Ele é um membro da Epic Games que trabalha em eventos ao vivo tá Na verdade os dois trabalham em eventos ao vivo Então tudo tá indicando né, que vai ter um evento em relação ao bunker ali Que foi aberto pela Doutora Sloane Galera, não é confirmado isso né, mas realmente esse diálogo Deixou né, isso no ar Então muita gente já tá comentando que Eles meio que né, deixaram ir pra comunidade que vai ter evento ao vivo Mas obviamente né, se tiver alguma informação mais concreta mais pra frente Eu vou tá atualizando vocês aqui no canal Então quem sabe né, se tiver evento ao vivo Vai ter relação com o bunker, relação com a Renha do Cubo A cidade do Cubo né, que vai virar uma pirâmide Como eu já tinha comentado com vocês Então tudo isso né, pode estar no mesmo evento ao vivo Com certeza vai ser muito insano E há indícios né, que a próxima temporada vai ser o capítulo 3 E se for realmente isso né, com certeza o evento final do capítulo Vai ser insano demais né, tá explicado então Porque aí o membro da Epic né, tá reclamando Que tá tendo muito trabalho ultimamente Eu tenho certeza que eles estão trabalhando nisso Mas eu não posso né, confirmar aqui que é realmente isso É só um palpite meu né, mas enfim Fique ligado né, que pode ter evento ao vivo insano Aqui no final dessa temporada 8 E hoje mano, foi liberado né, a linha de tarefas aí Da Operações Secretas Só que a Epic Games né, acabou errando né Epic Games, NEP Games E eles liberaram as missões Mas esqueceram de liberar a NPC no mapa tá Mas depois de algumas horas né, o pessoal relatou esse bug A Epic Games colocou então a NPC no mapa né Você já pode encontrar ela Ela fica localizada ali no Lago da Preguiça, beleza? Então se você tá afim de fazer as missões dela né E conseguir mais XP Dá uma visitada lá no Lago da Preguiça Que ela se encontra exatamente ali né É só você falar com ela, liberar as missões E fazer né, tudo tranquilo E voltando a falar rapidinho sobre itens Hoje também dois itens foram removidos tá Um deles é a pistola normal né A pistola comum que foi substituída Vou dizer assim pela pistola de combate Que chegou hoje Isso faz sentido né E o outro item é o peixe sombrio né O famoso Baiacura sombrio Que chegou aí nessa temporada Então ele foi removido de partidas competitivas somente Em partidas casuais Você ainda pode encontrar no Baiacura sombrio Mas em campeonatos né, modo arena e tudo mais Ele foi removido Pode ser que ele volte tá, mais pra frente Mas no momento né, ele foi removido Já a pistola comum foi removida De todos os modos né Incluindo aí o modo casual também E rapaziada, outra parada que eu quero mostrar pra vocês É um post que eu encontrei no Reddit Que eu achei bem interessante A respeito né, das skins secretas Mais difíceis aí de serem conquistadas De você pegar na conta Olhem só que interessante Ele separou né, em sete categorias diferentes Categoria tipo insana né, super difícil Muito difícil, difícil A categoria amarela ali que é tipo na média tá ligado Não é nem fácil nem difícil A fácil, muito fácil E aquela última né, que tipo é super ultra fácil Que ele não colocou ninguém Mas enfim, o usuário em questão Ele colocou muitas skins ali na média tá ligado Tem o Centista Tem também o Prisioneiro, o Superman O Neymar Enfim né, tem outras skins ali que eu até esqueci o nome né Mas enfim, ele colocou oito skins secretas Ali na categoria do meio Agora muito fácil ele colocou o Aquaman E o Deadpool Se eu não me engano o Deadpool né Tinha que fazer umas missõezinhas um pouco chatas Eu não colocaria em muito fácil Eu colocaria em fácil eu acho O Deadpool tá ligado E ele colocou né, ali em cima As skins mais difíceis Por exemplo, na categoria difícil Ele colocou a Rainha do Cubo Que é dessa temporada Na muito difícil A singularidade Eu não lembro muito bem Como que a gente conquistava a singularidade Mas eu sei que tinha aqueles estilos dela Que era pegando capacete Que era um pouco chato mesmo de fazer Não era difícil Mas era um pouco chato né Tem o Visitante Que eu concordo plenamente A gente tá aí muito difícil Porque pra quem não lembra Tinha uma missão né De você abrir baús lá em Colinas Assombradas Não, era em Bominas Traiçoeiras É isso aí E era muito difícil tá ligado Tipo, naquela época Todo mundo caindo lá Então foi muito difícil De pegar o Visitante Assim que ele foi lançado Também tem o Predador né Que era muito chato Matar o Predador E por fim então né O mais difícil na opinião dele É o Wolverine né Porque a gente tinha que eliminar o Wolverine E realmente Manos, vamos combinar o Wolverine Foi o chefe né Mais chato que o Epic Games colocou no mapa O bicho é endiabrado tá ligado Ele conseguia te matar Ele recuperava a vida Se você não eliminava Ele conseguia né Tipo, ficar vivo por conta própria Tá ligado Caso você só não cauteava ele Então tá aí A lista que esse cara fez Achei um assunto interessante né Também pra mostrar pra vocês A minha opinião um pouco diferente Eu não vou falar a minha opinião Aqui tudo certinho Porque eu tenho que avaliar Com mais calma tá ligado De qualquer forma Acho que eu concordo né Com boa parte aqui Da lista que ele fez Mas enfim né Comenta aí Quais skins secretas Você acha né Que eram as mais fáceis Teram conquistadas E também as mais difíceis Eu quero saber aí As opiniões de vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado né Que pode ter sim Um evento muito insano No final da temporada Pelo jeito os membros da Epic Já estão né Trabalhando bastante nisso né Trabalhando bem na correria Dando o melhor de si né Pra fazer um evento ao vivo insano Como eu falei A gente não pode ainda Confirmar 100% Mas o diálogo ali no Twitter Que eu mostrei pra vocês Dá a entender isso né E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E mudanças que ocorreram hoje Aí no jogo também Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui